Hoje enfim fez sol e nós viemos aqui Um parque perto de casa pra ver o Sakura Que são essas florzinhas lindas Mas praticamente já não tem mais nada Tudo caído Ali no rio Tem várias pétalas caídas Mas tá bom, o dia tá bonito A gente vai dar uma volta aqui pelo parque E aí eu vou mostrando tudo pra vocês O legal é que nesse parque que a gente tá Aqui tudo é rio Então o pessoal vem com as barraquinhas pra acampar Então tem bastante gente fazendo churrasco Com as barracas Eu achei a vibe daqui muito legal Tem várias pessoas também com caiaque E barquinhos aqui Gente, acabamos de sair do parque Que a gente foi ver os sakuras E na verdade o parque não tem muita coisa não Só tem esse sakura Aí tem aquela parte do camping E o riozinho Então a gente vai dar uma volta agora no shopping Vou dar uma olhada nas lojas de coisa de casa Vou dar uma volta pelo shopping Ver se a gente come alguma coisa E aí eu vou mostrando pra vocês Vamos nessa primeira loja Aqui a maioria das coisas custa 300 ienes Nossa, eu achei muito bonitinha Essa garrafa A menor custa 300 ienes E a maior 500 Olha que bonitinha gente Pra colocar suco Aí tem uma outra jarra também Que em cima ela é meio de madeira Olha esse copo Que bonito também Eu acho muito legal Essas marmitinhas Que são imitando madeirinha E aí ela vem com esse elástico Olha essa Que linda Super na moda esse chinelo Diz que é mó confortável Acho que no Brasil também tá na moda Legal isso Ele é um suporte que você desenha Aí vem com a caneta e tudo E aí aparece lá no computador E ele tá custando 500 ienes Eu achei super barato Essa aqui é uma luminária de LED Parece que é de isopor olhando assim Mas quando você toca não é E aí você toca nele Ele liga e desliga E tá custando só 300 ienes Muito baratinho Vendo esse copo com algodão Pra você jogar a essência E deixar no ambiente de casa Achei bem legal Olha esse aparelho Ele é pra você fazer massagem no rosto Eu achei muito engraçadinho Aí tem vários tipos de coisa Que você pode fazer Custa 2 mil ienes E também de você lavar o rosto Custa mil ienes Tem esse aqui pra você pentear os cílios E tem esse aqui pra você pentear a sobrancelha Que legal isso aqui Ele é um suporte de silicone Colocar ele dentro da panela Pra cozinhar o legume Junto com o macarrão E tal E esse outro aqui do lado É pra você escorrer o macarrão Também de silicone Apaixonado nessa parte né gente Esse aqui é um suporte Pra você colocar vasinhos E aqui tem um monte de tipo De plantinhas e vasos Pra colocar em casa E eu tô apaixonada Tem muita opção Olha aí quanta coisa Gente E essa luva aqui Que é pra você lavar a louça Eu tô passada É de silicone Será que isso funciona? Achei muito legal Agora a gente vai nessa lojinha aqui Que chama Village Vanguard E tem muita coisinha legal Eu adoro entrar nela Porque você sempre encontra Alguma coisa bonitinha Pra quem é fã de Pokémon Tem desde bolsinha Anel e tudo mais Olha que coisa fofa Até suporte de toalha Tem aqui gente Estojo Ali é caixa de tixo Eles amam coisas coreanas Aqui tem uma parte só De produto coreano Que eu amo também né gente Vou mostrar pra vocês E aí Tudo isso aqui é comida coreana Aí tem uns lames Diferentão sabe Mas a maioria tem bastante pimenta Olha aí que legal Ó Tem pipoca Com mel Não tenho a mínima ideia Do que seja isso Olha isso Que legal Será que é uma gelatina? Não sei cara Parece uma bolinha Daquelas que colocam em árvore de Natal Tá falando que é de pêssego Isso aqui é de uva verde Uva roxa Que da hora Aqui os meninos do Tokyo Revenge Tem bastante coisa deles também E as cuecas daqui Olha isso Do Pikachu Ai não tô aguentando Ó Tem de porquinho Tom e Jerry Minions Esse aqui que é de um Parece um ovo derretido Sei lá Olha aí Tudo cueca E aqui do lado São meias Tem muita coisa diferente Mais comida coreana Tem mel Tem curry Tem uns macarrão coloridinho Muito bonitinho Olha isso Aí tem uns snacks A parte aqui é só de sais de banhos E eu amo esse Que você coloca na banheira E ele vira um arco-íris Ó Aí tem de vários tipos de bichinho Esse aqui devia ser lavar o pinado do banho Que da hora Aqui tem um monte de maquininhas Pra pegar bichinhos Vamos ver se a gente pega alguma coisa hoje Além de maquininhas pra pegar bichinho Tem pra você tocar música Dançar Jogar Uma área só pra criança Tem vários brinquedinhos Mó bonitinho Tô aqui Nossa, que estranho Vai, tira seu meu redão É sério que alguém paga por isso E esse outro aqui Ele custa mil ienes Esse é outro aqui Esse aqui é pra Um projetor Ah, projetor também Essa banquinha aqui Que vende doces tradicionais japonês A maioria é desse doce de feijão, né Mas eu vou pegar esse aqui, ó Que ele é um moti Com doce de feijão e morango O Renan comendo os bolinhos dele de moti É bom? O meu já deu uma mordida, ó É o de morango Então, essa parte é marrom Não é chocolate, gente É doce de feijão Mas é bom Temos conhecer esse malaica Parece que é um bazar Temos um bazar Que fica aqui perto De onde a gente tava no shopping E ele é muito engraçadinho Eu vi que tinha um tuk-tuk na frente, né Mas olha a cara desse tuk-tuk, gente Tá mais destruído Enferrujado que tudo Então, esse malaica aqui Parece que ele é um bazar Que vende flores, roupa E tem um café do lado Aí vamos lá ver o que tem dentro Olha, todo estilosinho Nem sei se pode filmar aqui dentro Vamos começar a filmar Vamos ver se eles não vão falar nada Olha que legal isso Coisa de muitos países Essas coisas aqui são mexicanas, ó Olha isso, que legal Olha os detalhes Gente, na verdade Tem muita coisa diferente Olha isso, que legal Olha essas pias Olha a riqueza dos detalhes Tem muitos azulejos assim Isso aqui, que legal Parece um forquinho Uma tartaruga, né Mas você coloca água nele E ele se transforma assim, ó Acha muito legal E nessa parte aqui Tem roupas, tecido Gente, tem coisas de todos os países Eu achei que era só coisa asiática Mas não, tem muita coisa De vários lugares Frente aqui do lugar Ele é um bazar e um café Olha a riqueza dos detalhes Nossa, muito legal Na frente tem até umas lhamas gigantes E olha que ônibus fofinho Que tá passando aqui na rua Eu não sei do que que é não Mas ele é muito bonitinho Nós vimos nesse pet shop Que tem um monte de bichinho ali à venda Que vende casinha pra eles Até de papelão E esse outro aqui Olha que bonitinho Também é de papelão Só que eu acho que é pra gato Esse parece Uma caixinha de leite Isso aqui porque a gente tá querendo Comprar um aquário pra casa E aqui parece que tem bastante peixe Olha que bonitinho O cachorrinho Todo mundo cansado aqui Porque todos eles estão escuradinhos Muito lindinho É o cachorrinho mais lindinho Que o outro, gente O melhor é os valores Olha o preço O meranha Esse aqui 470 mil 487 487 Meu Deus Mas ele é muito lindo Aqui tem uma variedade Muito grande de peixe E de tipos de aquário Plantinha E aqui tem uma arara azul Acho que ela não tá à venda Que linda E os homens Ele é uma famosa Os japoneses adoram criar homens Tem de vários tipos aqui E olha que lindos Os furosinhos Nossa, eles são muito lindos Um desse me mordeu Esses dias na casa da minha amiga Agora eu tenho receio De colocar a mão nele A placa Para a gente não colocar a mão Que eles mordem Gente, e o preço Desses furão É 89.800 Olha ele dormindo Que lindo Aqui tem vários peixinhos Um peixe Mais ou menos Desse pequenininho Custa R$ 498 Gente, que calor A gente tá dando volta por aí Mas as pessoas aqui no Japão Não sentem calor Tá tipo 28 graus E os lugares estão com ar quente ligado Nossa, a gente foi ali no pet shop Eu tava passando mal lá dentro De tanto calor que tava Aí a gente vai passar agora numa loja Onde tem produtos pra casa De decoração e tudo mais E tomara que tenha ar condicionado Lá dentro Pra que eu não morra O que a gente vai agora Chamar Nitori Essa é da plaquinha verde Adoro vir aqui Pra ver esses tipos De decoração É muito fofinho Tem relógio Essas cestas Eu adoro programizar E agora tá na moda De usar esses tapetes Que parece grama Esse aqui ainda é fofinho Porque tem uns Que é a ave maria Parece que tá precisando A grama mesmo E olha que linda E aqui tem bastante opção De sofás Mesa A menina dormiu ali No sofá Experimentando Ainda bem que aqui O ar tá gelado Aí dá até gosto De andar por aqui E ver as coisas Agora que tá na moda Colocar essas cadeiras Que parecem de praia Na sala Tipo ela é bonita Mas quando você olha Pros pés Parece que você tá acampando Tava doida pra colocar Uns lustres assim Na mesa lá de casa Só que eu não sei Se vai combinar O Renan disse Que também acho Que talvez não tenha Lugar pra ligar Tá na saga Pra ver se acha Uma cama Que seja confortável E grande Porque A maioria das camas aqui Tipo o tamanho maior É queen Essa aqui é queen E no Brasil O nosso era king É difícil de achar Adoro essa parte aqui Que tem as almofadas Tem uma mais linda Que a outra Olha aí Quanta coisa linda Que legal Que eles vendem Aquelas coisas De acampamento Pro quintal Olha que bonitinho isso Olha lá As cadeiras Que eu falei pra vocês Pra ambiente externo Ficar bonito né Mas pra dentro de casa É estranho Eu gosto dessa cor de móveis Pra cor assim de madeira Olha como tá bonitinha Essa mesa Quem gosta de tatame Eles vendem uns tapetes Que parece tatame Só que eu não gosto muito Do cheiro do tatame Sabe Fica meio fedendo mato Mas ó Tem umas opções Bem bonitinhas Agora que tá chegando o verão Eles fazem um tecido especial Pra não ficar tão quente A cama Eu vou mostrar alguns Aqui pra vocês Ó Tá vendo Todos esses aqui Que tá escrito cool É pra deixar mais geladinho Você passa a mão no tecido É um tecido bem fresco Sabe É bem gostosinho Eu nunca comprei um desse Eu não sei como que é dormir Mas passando a mão Parece ser bem confortável Vamos ver os preços Ó Essa capa aqui Pra solteiro Tá R$ 2.990 Pra aquele solteiro Tamanho maior R$ 3.990 Cama de casal R$ 4.990 E pra Queen R$ 5.990 Eu acho que não é muito caro não Legal que eles não tem só cobertor Eles também tem tipo Capa pra travesseiro Lençol Tem muita coisa Tudo isso aqui É pra deixar mais geladinho Aquela parte ali também Legal Esse aqui é pra cachorro Olha Tem um tapetinho Pra ele ficar deitado R$ 1.490 E tem esse menorzinho R$ 4.99 Pra cachorro Coisa que eu acho legal Esse suporte aqui Tá vendo Tem até fininho Pra você colocar sabão Amaciante Tem vários tamanhos Aí você coloca assim Do lado da sua cozinha Ou na lateral da máquina Eu acho que pra quem não tem muito espaço É muito legal essas opções Também tava atrás De uma lixeira Pra nossa cozinha Porque agora o tamanho é diferente E nessa cidade que a gente mora Tem que separar bem os lixos Então a gente tava querendo uma Ou com três Ou com duas E aí a gente viu algumas aqui Vou mostrar Ó Essa aqui com três Tá R$ 4.990 E essa aqui com dois Que eu gostei bastante Que você pisa o pé E ela já abre Tá R$ 4.990 E a parte de cima Você só aperta aqui E ela abre também Tem essa outra aqui Que ela é mais barata Porém você tem que abrir assim Ó E ela também É um tamanho menor Tá vendo aqui dentro É um pouquinho menor Eu gostei mais daquela outra Olha que legal isso aqui Gente É pra secar sapato Você compra esse aparelhinho Coloca a sua bota O seu sapato E seca E custa R$ 3.045 Gente Olha que legal isso aqui Ele é um umidificador Você coloca um copo de água E coloca ele E ele tem cheirinho ainda Aí tem essas opções tradicionais Que é de florzinha E tem essas aqui Que é um gatinho Com um cachorrinho Achei muito fofo Ó Eles colocaram um modelo aqui Parece que o cachorrinho Tá tomando água No pratinho E esses aqui É o de florzinha É o que eu falei pra vocês Gente Uma sala Eles montaram E aquela cadeira Lá de acampamento Tá achando estranho isso Eu simplesmente esqueci De finalizar o vídeo Mas então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau